Trindade passará a perna em José Lucas e ficará com Irma em Pantanal. O violeiro levará a ruiva para a prainha, onde ela transou anos atrás com José Leôncio. No local nostálgico, os dois se entregarão ao desejo. Após o momento quente, o misterioso pedirá perdão ao cramulhão na novela das nove da Globo. Sinto que o nosso trato tá se quebrando, sussurrará ele. A desempregada convidará o funcionário da fazenda para um passeio de barco. O peão, porém, a levará para o local em que ela ficou com o cunhado no passado. Eu só acho estranho que, com tantos lugares para irmos, você tenha me trazido justo aqui. Trindade ficará sem entender o que a amada quer dizer e questionará se o lugar a incomoda. Isso não tem importância nenhuma. Na verdade agora nada mais importa, afirmará ela. Na sequência, os dois começarão a se beijar e se entregarão à paixão. Após o sexo, o violeiro terá uma conversa com o diabo para se desculpar. Cramulhão, você me perdoe. Mas eu sinto que o nosso trato tá se quebrando, falará ele sozinho. A transa renderá frutos, já que a ruiva engravidará do forasteiro. Ainda na barriga, o bebê mostrará que tem superpoderes como o pai e deixará a turma da fazenda de Zé Leôncio morrendo de medo. E aí E aí O que é isso?